Reta final para a chegada do maior evento de compras do ano de 2023. Estou falando do 11 de 11, que começa às 5 da manhã, neste sábado. Você vai poder acordar um pouquinho mais cedo ou então dormir um pouco mais tarde para aproveitar as ofertas que você vai ter nesta promoção. Lembrando sempre que as primeiras horas da promoção são as melhores, porque muitos vendedores também mandam brindes, os cupons estão todos ativos e os estoques também disponíveis. Depois que o tempo passa, o estoque acaba, cupons esgota e brinde não tem mais. Então, acorda cedo e aproveita logo na primeira hora, já vai colocando seus produtos no carrinho. Para que você não perca nenhuma oportunidade de pagar o menor preço, esse vídeo contém dicas para que você possa economizar ainda mais. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer é entrar diariamente no AliExpress para pegar moedas. Então, pega agora o link das moedas que estão aí na descrição desse vídeo. Vai lá, porque eles também terminaram a aquisição de moedas nesse período para que você possa obter ainda mais descontos. Você consegue até 30% off com moedas. Ok? Então vai lá! Tem um outro joguinho também que você está vendo aqui, é o Merge Boss. Esse joguinho te dá também um desconto extra que você pode juntar com desconto de moedas, com desconto de cupons e pagar ainda menos. Lembrando que o desconto com moedas e desconto com o Merge Boss pode significar a diferença entre você cair em uma taxação de 92% ou ir para uma taxação de 17% do ICMS. Um produto que, de repente, você vai comprar custaria 51 dólares sem desconto de moedas, sem o desconto do Merge Boss e com o desconto de moedas do Merge Boss, ele cai para 49 dólares e você se beneficia da isenção do imposto de 60%. Então fica a dica com relação a esses dois descontos. Mas você tem que acessar diariamente, ok? Vai pegar moedas e o joguinho também, os créditos que você gerar lá, você tem de convertê-los para descontos. Lá tem um botãozinho para você converter os créditos que você obteve em descontos e vai estar disponível a partir das 5 horas da manhã do dia 11 para fazer essa conversão. Ah, você está nesse vídeo também porque você quer saber quais são os cupons que você vai poder usar, correto? Beleza. E agora tem cupom do nosso canal aqui para você usar. Os cupons Bismarck estarão disponíveis para você, você está vendo eles aqui do lado. Tem cupom que começa com R$25, é o Bismarck 25, que te dá desconto de R$25 em compras de até R$250. Tem também o cupom Bismarck 75, que te dá R$75 desconto em compras a partir de R$500. O cupom Bismarck 150 te dá R$150 desconto em compras a partir de R$1.000. E o cupom Bismarck 500 te dá R$500 desconto em compras a partir de R$2.500. Também terá um cupom exclusivo para brasileiros. Esse cupom que você está vendo aqui do lado é o do Brasil 15, que vai dar R$15 desconto em compras a partir de R$150. Este cupom só vale para vendedores do Brasil, mas os cupons gerais você pode usar em qualquer produto também, inclusive nos produtos brasileiros, ok? É isso. Para você ter uma ideia dos preços do 11 do 11 e produtos que você acha que não poderia comprar por causa da taxa de 92%, vou deixar aqui tablet, placa de vídeo e celular, que você pode comprar com preços abaixo de R$50 com isenção do imposto de importação. Primeiro, este tablet da N1 ou NPad S, 4x64 GB, processador Octa-Code 2.0 GHz, GPS integrado, bateria de 6.000 mAh, Android 12 e alaçói duplo. Esse tablet vai sair já com imposto no dia 11 do 11 com cupom BISMARK25, mais moedas, por isso a importância de você estar sempre pegando moedas, vai sair por R$280,00. Por isso estimado pela cotação utilizada no dia 9 do 11, mas vai estar um pouquinho diferente só pela cotação do câmbio, ok? Tem ainda um celular nessa marca FreeOddy que está sendo muito bem avaliado, é um celular super barato, ele tem uma tela de 6.52 polegadas HD+, 64 GB de armazenamento ou 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, Android 12 Go e câmera dupla de 13 megapixels. Esse celular vai sair por R$318,00 com o cupom BISMARK25, mais moedas, está vendo aí as moedas de novo? Então aproveita porque tem celular e já tem tablet. E tem uma placa de vídeo fantástica, SGS da AMD, a placa da AMD RX 580, que vai sair por R$218,00. A diferença vai ser só a cotação do dólar, que pode ser diferente amanhã no dia 11, mas está aí, R$218,00. Três produtinhos que normalmente custariam muito acima de R$50,00 e vão estar abaixo de R$50,00 nesse evento para você economizar muito. Quero deixar também duas dicas para vocês, para você que está buscando drone, que é a compradora já aqui no Brasil tem a loja oficial da DJI Brasil. Você pode comprar drone com garantia da própria DJI com estoque no Brasil e agora pelo AliExpress. Você vai poder usar o cupom de R$500,00 nessa loja, hein? Aproveita porque é uma oportunidade. Vai lá e vê porque tem muita festa bacana. Outra loja que você também deve visitar, o link dela está na descrição desse vídeo, está a GameMax, uma fabricante chinesa de produtos, gamers e produtos para computação, que realmente são fantásticos, a qualidade é altíssima aqui no Brasil, ela é top, top. No evento que eu participei do AliExpress em São Paulo, todos os youtubers da área de tecnologia lá, de montagem de PC gamers, estavam lá elogiando os produtos dessa marca. E ela tem representação oficial no Brasil, tem estoque no Brasil, em Minas Gerais, lá na cidade de Varginha, e está enviando para todo o Brasil produtos de altíssima qualidade. Para você que é gamer, que está querendo montar o seu setup ou alterar o seu setup, conheça os produtos da GameMax, está aí no link da descrição, aproveita os cupons. Estoque já no Brasil, beleza? É isso, meus amigos. Vamos lá que vai ter muita coisa bacana. Se liga no canal, ative o sininho, porque a live de hoje está imperdível, hein? Vai começar às 7 da noite. Por enquanto é só. Tem muita oportunidade, vem porque esse 11 do 11 está quente. Está muito quente. Até daqui a pouco.